Oi meninas, olha eu aqui de novo. Bom meninas, hoje eu vim compartilhar com vocês essa dica, né? Essa dica que me deu foi uma seguidora, ela me chamou lá no chat do Instagram, né? Lá no direct e falou pra mim sobre essa linha e eu fui atrás. Quero agradecer a ela, tá? Pelo carinho, por ter me dado essa dica. Ela foi lá no Instagram do canal, que é arroba canal.iarinha.nascimento. É o Instagram, tá? Então, ela me deu... Lembra que no vídeo passado, onde eu ensinei costurar, fazer a chuva de pérola, né? Eu falei que eu ia fazer no vermelho, porém eu ia comprar uma linha de nylon, né? Pra poder costurar e não ficar aparecendo, porque eu costurei no lacinho do vídeo, eu costurei com linha de costura branca mesmo, normal, né? Como é rosa bebê, não apareceu, não ficou tão visível. Mas aqui, ó, eu já costurei com essa linha que ela me deu a dica, tá? Eu fui e comprei lá na lojinha de aviamentos que tem aqui no meu bairro e eu estou maravilhada com essa linha e ela não aparece. Ela se chama linha de costura, linha invisível, se eu não me engano. Linha invisível, linha de costura, né? Ela é dessa marca aqui, ó. Costura Tex, né? Ela é como se fosse uma linha de nylon. Ó, deixa eu tirar aqui do pacotinho. Então, antes que você já... Vai que você já tem essa linha, né? E ela fica atrapalhando, desenrolando. Ó, dá pra você enrolar aqui, ó. Isso aqui, quem me mostrou lá foi o rapaz do aviamento, tá? Ele falou que se ela ficasse soltando, eu tirava um pedaço e enrolava aqui nessa parte aqui, ó. Aí, ó. Apesar que ela já vem assim quando você copa. E aí, ela não vai soltar. Gente, essa linha é perfeita pra costurar pérolas nos laços, até nos sapatinhos. E ela é bem forte, tá? Ela não arrebenta fácil. Ela é bem forte. E ela é bem mais fininha do que uma linha de pescar. E ela é transparente. Por isso que se chama linha invisível. Ó, aqui ela tá aqui na agulha, ó. Não dá nem quase pra ver. Aqui, ó. Gente, eu tô maravilhada com essa linha aqui, tá? E outra, que eu já pensei aqui. Isso aqui, vamos supor que você cole um aplique desses de... De metalzinho aqui, né? E você não tá se sentindo segura. Você pode costurar que ela nem vai aparecer, ó. Vamos supor, se você faz uma costura, ela nem aparece no aplique. Tá, ó. Eu passei aqui por cima, ó. Ela é tão fininha que se eu passar aqui por cima e costurar no sapatinho, ela nem vai aparecer. Tá bom? Eu vim aqui compartilhar essa dica com vocês, meninas. Ó, talvez muitas não conheçam essa linha invisível, né? Que eu acho que ela deve vender também na internet. Procura aí linha de costura invisível. Ó, vou colocar bem aqui perto do laço, que vocês conseguem ver melhor, tá vendo? Ó, no contraste lá do vermelho. Ela é transparente, ela é bem fininha mesmo, ó. Eu vou puxar aqui pra vocês verem, ó. Ó, eu tô fazendo força mesmo e ela não arrebenta fácil. Não arrebenta fácil. E aí, eu já costurei aqui, ó, a chuva de pérola, né? Ó, pra mim colocar no sapatinho de customizar. Eu fiz um sapatinho vermelhinho e vou pôr ele aqui, ó. Só que esse aqui eu não vou pôr aquela meia pérola aqui, não. Vou deixar ele só assim. E eu tô encantada. Tá certo, meninas? Eu vim aqui rapidinho compartilhar essa dica com vocês. Então, lembrando, já tem vídeo aqui, dicas de lacinho no canal. Tem o vídeo já ensinando a fazer esse aqui. Mas eu vou deixar aparecendo no final do vídeo pra vocês. Beijo, beijos. Até o próximo vídeo. E dá um jeito de fazer essas unhas. Tá linda! Tchau, meninas!